Algumas pessoas às vezes me chamam de louco porque eu insisto tanto em não abandonar o Jack, em não desistir, em acreditar. Eu respondo, como eu vou desistir do Jack? O Jack me deu as maiores alegrias da minha vida. Como eu vou esquecer aquele ano de 2011, quando a gente subiu da série C para a série B, naquela tarde de segunda-feira, na praça do mercado municipal, aquela multidão, aquela alegria, aquela euforia. Como eu esquecer daquele dia? Quando cheguei em casa, chorei copiosamente. Quando fiquei esperando o ônibus chegar com os jogadores, subimos em cima do trio elétrico às três e meia da manhã, comemorando nas ruas de Joinville. Como eu esquecer aquilo? Em 2012, eu estava fora do rádio, aí eu pegava a minha câmera e ia assistir os jogos atrás do gol, com a câmera, filmando os ângulos diferentes dos jogos do Jack. Naquele ano eu conheci a alma, a essência, o coração, que é a torcida do Joinville Esporte Clube. Não foi um ano muito bom, a gente não conseguiu subir. Em 2013, eu voltei para o rádio, voltei a transmitir. Infelizmente, também não conseguimos subir. Mas não desistimos. Chegou o ano de 2014. Engraçado que desde o começo daquele ano de 2014, eu sempre acreditei que aquele seria o ano do acesso do Jack para a Série A do Campeonato Brasileiro. E como esquecer aquele ano? Aquela tarde, quando a gente chegou no estádio, em São Luís do Maranhão, aquela noite, quando a bola começou a rolar, e aquela vitória de 2 a 1 para cima do Sampaio Correia, aquele choro, aquela comemoração, aquela euforia, depois de 28 anos. Como esquecer aquilo? Foram momentos realmente únicos, ímpar da nossa vida. Na Série A tivemos muitos tropeços. Não foi um ano fácil. Pegamos só os grandes times do futebol brasileiro. Caímos para a Série B. 2016 tem sido um ano muito difícil para a nação tricolor. É muito mais que torcer. A gente não pode chamar isso de torcer, né? É muito mais do que isso. A gente é apaixonado pelo Joinville Esporte Clube. Conto com a nação tricolor, para juntos voltarmos a crescer com o Joinville Esporte Clube. Valeu, torcedor! Vamos lá! Hoje, na Arena, Joinville e Bragantino, a partir das 9h30 da noite. Você vai ouvir toda essa história na 89FM. de Aca Geromb a Cora de Paz, "- �chez Bomba, Cora de Paz, Cora de Paz", la clipa da parchete seguida e b sindicato. Transcrição e Legendas Pedro Negri